É, a Vivian vai contar de outro crime que aconteceu na mesma região, só que na cidade de Pocrane. O corpo de uma mulher foi encontrado em um córrego, isso às margens da BR-474, né? Inclusive já foi identificada a Lukele de Paula Dias. Ela tinha três filhos e morava com a família no bairro Parque dos Eucaliptos, na cidade vizinha de Aimoré. Você vai contar sobre isso, né, Vivian? É isso mesmo, Nico, mais um crime envolvendo mulher, desta vez é uma mulher que é mãe, né, de três filhos, tá? As investigações da polícia indicam que Lukele de Paula Dias foi morta em outro local, possivelmente ainda no município de Aimorés. E o corpo foi deixado dentro do córrego, às margens da rodovia. Quem encontrou o corpo, né, foram os moradores da região. Imediatamente eles acionaram a polícia. A perícia também esteve no local e constatou que havia sinais de violência. Segundo o boletim de ocorrência, Nico, o corpo tinha marcas que indicavam, né, disparos de arma de fogo. Agora a polícia tenta descobrir a autoria e a motivação para este crime também, viu? Volto com você. Obrigado, Vivian. Daqui a pouquinho você tá de volta no BG.